Uma de minhas reencarnações e que estranhamente me tem trazido muitos pesares, muitas lamentações foi esta estou mostrando a vocês não sou espírita eu não acho as coisas, eu tenho certeza porque eu já nasci trazendo desde a infância lembranças vivas do passado lembranças de outras encarnações minhas como esta e tenho sofrido toda a reverberação toda a ressonância, todo o eco de minhas ações dos meus feitos desse passado longínquo desse passado distante que para o nosso subconsciente é tão perto foi ontem, foi agora está acontecendo neste momento e nem aconteceu vai acontecer tudo é muito relativo foi um personagem bíblico um personagem bíblico personagem historicamente conhecido nas escrituras muito foi escrito sobre mim de verdadeira pouca coisa historiadores eles apaixonados da época pela época escreveram como lhes convinha sobre mim sobre meu passado os meus feitos e isso ficou como verdade foi aceito como verdade pelas pela civilização futura pelos povos futuros tudo foi passando de boca em boca de mãos em mãos de textos em textos até chegar o momento nosso de hoje que nada praticamente nada existe de verdadeiro tudo alterado tudo alterado distorcido aqui este aqui ó à direita Ludwig II rei de Baviera século XIX foi uma de minhas encarnações foi filho do rei Maxiliano II Maximiliano II e de Maria da Prússia ninguém me disse gente eu nasci me lembrando tá nasci me lembrando espíritos que viveram comigo nessa época já me visitaram nós nos reconhecemos e em alguns casos nos reconciliamos ok um Legenda por Sônia Ruberti